Arthur Maia, ele falou sobre essa questão da Elisiane, mas também de que vai conversar com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, para que eles entrem com um questionamento no Supremo Tribunal Federal com relação a essas autorizações para que depoentes não venham à CPMI. Hoje, a comissão deveria ouvir o tenente, o primeiro tenente, Osmar Crivellat, mas ele recorreu ao Supremo e o ministro André Mendonça deu a ele o direito de não comparecer à CPMI. Na semana passada, uma decisão semelhante do ministro Nunes Marques autorizou a ex-subsecretária de Inteligência do Distrito Federal, Marília Ferreira de Alencar, a não comparecer à comissão. Então, ele disse que vai conversar, o presidente da comissão disse também que vai procurar os ministros André Mendonça e também Nunes Marques para conversar sobre isso e vai recorrer junto com os presidentes da Câmara e do Congresso recorrer ao Supremo. A ministra, ele tenta um encontro com a ministra, com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, para tratar desse assunto. Bom, na quinta-feira, a CPMI deverá ouvir o Hélito Macedo de Souza. Ele é um dos condenados pela tentativa de explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília no final de dezembro do ano passado. O Hélito estava foragido e foi preso no último dia 14 pela Polícia Nacional do Paraguai. Na semana que vem, deverá ser feita uma reunião para votar.